Bom dia, amigos e amigas do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou mostrar muito rápido, um vídeo muito rapidinho sobre as intermédias. Eu tenho algumas intermédias. As intermédias são orquídeas, são catleias, né? Geralmente menores. Essa daqui eu acabei de comprar lá no Mauro, aqui em Morgimirim, um orquidário com manara. Por incrível que pareça, essa está bem grande a folha, tá vendo? Mas as outras intermédias que eu tenho são todas magralinhas. E existe uma infinidade de cores das intermédias. Algumas com perfume, outras sem perfume. E elas têm uma coloração muito bonita, né? Então, eu vou mostrar uma outra que a minha sogra me deu, pra vocês verem. Mas a flor tá um pouco murchinha. Essa daqui, tá vendo que os bulbos são magrelinhos, né? E a flor dela, eu vou abrir uma flor aqui, pra vocês verem. Ela não abriu, porque a minha sogra me deu, estava num vaso junto com uma renda portuguesa. Essa aqui seria a trilabelo, tá vendo? As sépalas dela, olha. Então, seria uma trilabelo, a minha sogra me deu. Eu até fiz um vídeo falando aí da orquídea da minha sogra. Ela tinha duas dentro de vasos de samambaia. Então, essa daqui, ela mandou até o vaso com a samambaia, pra eu tirar ela. Que ela queria replantar a samambaia. Eu não sei replantar a samambaia ainda, gente. Até eu tenho algumas pra ser replantadas e ainda tô em dúvida. Então, ela é linda, tá vendo? Existe uma infinidade de cores. E eu peguei, tirei lá do vaso, né? Da samambaia. Como ela estava grudada num chaxim. Essa estava grudada num chaxim dentro do vaso. Eu peguei essa placa de chaxim aqui, ó. Que eu tinha aqui guardada. Especialmente, assim, pra amarrar alguma orquídea especial, né? Que gostasse de chaxim. É uma placa que eu tenho faz tempo, né? E aí, como ela estava no chaxim dentro do vaso. Eu peguei, tirei e amarrei ela aqui. Então, quando eu molho, eu molho bem esse chaxim aqui. Aí, não sei se tá dando pra vocês verem. Ela tá começando a soltar a raizinha. Acho que não vai dar pra vocês verem. Tem vários pontinhos de raízes. E eu vou mostrar minhas outras intermédias pra vocês verem. Mas elas estão sem flor, né? Essa daqui é aquela que eu tirei do meio da orquidária e pus pra cá. Ela está com duas espatas, mas parece que vai subir botãozinho. Tá vendo aqui a espata? Vamos ver a outra espata. Parece também que tem uma coisinha já escurinha lá dentro. Enquanto ela estava lá no meio do orquidário, lá na parte do meio, tá vendo? Que pega bem menos claridade. Ela não floresceu. E aqui, ela já está com esse broto lindo aqui subindo, olha. É que agora o sol tá meio tortinho já. Então, ela tá aqui. Essa daqui não floresceu. Ainda. Soltou. Tá com esse broto bonitão aqui, olha. Ó, não floresceu. Então, elas adoram madeira. E essa aqui, eu vou pôr a foto da flor dela aqui pra vocês verem no canto. Ela soltou uma flor muito linda, né? Eu até fiz vídeo aí. Ela já tá subindo brotinho de novo. Então, elas estão na madeira. Vocês estão vendo? Ela gosta de madeira, né? Mas ela gosta de claridade. Então, elas estão penduradas aqui. O meu marido pôs esse ferro de construção aqui, olha. Até eu vou mostrar como que é que está o ferro de construção aqui. Ele furou o poste aqui, né? Dobrou o ferro de construção, tá vendo? E aí, ele fixou o ferro com esse prego. Então, aqui, eu acabei pendurando bastante arquídeas, né? Porque eu pus um arame aqui como varal, né? Que eu já vi gente colocando arame. Mas esse arame, ele vai esticando com o peso, né? Então, ainda mais ali que estão minhas valquerianas, tudo em toquinho. O toquinho é bem pesado. E eu vou fazer um vídeo atualizando as valquerianas do Dr. Ricardo. Estão lindas, lindas. Então, olha só como ela está linda, né? Essa intermédia. Essa é da mesma cor daquela que eu acabei de mostrar, que ela é trilabelo. E essa daqui está na casca de pinos, mas o vaso está todo quebrado já, né? Eu vou replantar assim que acabaram essas flores. Talvez eu faça um plantio acoplado, que é tronco e vaso de barro. Como aquele ali, olha só, né? Plantio acoplado, ou eu amarro ela só num tronco. Eu ainda vou resolver. As catleias intermédias, elas foram usadas em muitos cruzamentos. Muitos, porque elas têm uma variedade de cores, né? Tem as bem coloridas, as menos coloridas. Que é igual essa foto que eu acabei de mostrar da minha outra que floriu. E elas foram usadas em muitos cruzamentos. Inclusive, no cruzamento da Júlia Conceição. Olha de longe a Júlia Conceição, que está apaixonante. Gente, está simplesmente maravilhosa a minha Júlia Conceição, não está? Por incrível que pareça, foi usado, no cruzamento dela, uma catleia intermédia. Com uma outra orquídea, né? Maravilhosa. Esse miolinho amarelinho clarinho. E o perfume dela não existe igual. Então, gente, por hoje é só, né? É como se você amarrar as intermédias em tronquinho, você vai ter que regar bastante. E ela gosta de bastante claridade. O meu sombrite ali, da lateral, é 50%. E elas estão num lugar que bate o sol da manhã todinho com o sombrite. Então, gente, inscreva-se aqui no meu canal. Já ativa o sininho de todas as notificações. E deixe aquele like maravilhoso no meu vídeo. E aguardem os próximos vídeos, que está para sair o segundo vídeo aí de respostas, né? Tirando dúvidas dos inscritos. Por isso, gente, inscreva-se para não perder nenhuma dica de cultivo. E nenhum vídeo aí de explicações, que eu dou muitas explicações aqui para vocês. Tudo bem? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Que Deus ilumine cada um de vocês. Ilumine a sua família. Ilumine seus caminhos. Para que você tenha paz no seu coração. Paz, que é o que mais importa, né, gente? Olha as pétalas dela, cheia de pintinha, que nem eu tinha visto, gente. Agora que eu estou vendo que nas pétalas tem micropintinhas. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.